Vamos começar o nosso estudo de Common Lisp pelo livro do professor David Turetsky, o livro Common Lisp, A Gentle Introduction to Symbolic Computation. Eu considero esse livro, pessoal, um dos livros mais fáceis para o iniciante em Lisp, um dos livros mais esclarecedores, com a melhor didática, explica vários aspectos de programação Lisp de forma clara, objetiva, tira diversas dúvidas que a gente tem durante o processo de aprendizado. Então, eu sempre recomendo para quem quer aprender Common Lisp, inicialmente leia o livro do professor Turetsky. Depois ele pode procurar outros livros para complementar o aprendizado, mas o livro do professor Turetsky é fundamental. Esse livro, pessoal, está disponível integralmente na página do professor Turetsky na Universidade de Carnegie Mellon. Aqui está o link da página do professor Turetsky, lá na Universidade de Carnegie Mellon. É claro, nesse link vocês conseguem ver diversos trabalhos do professor, vocês conseguem ver softwares que ele já fez, vocês conseguem acompanhar as disciplinas que ele já ministrou e que está ministrando agora, no momento. Então, aqui é a página principal do professor Turetsky. Na página do professor Turetsky, ele disponibiliza integralmente a audição original de 1990 do seu livro. Essa edição está lá disponível em PDF, bom, e também em PostScript, se você preferir, para qualquer pessoa baixar e estudar, tá? Ela não é a última versão publicada. A última versão publicada é essa capa maior aqui, ela é uma reimpressão de 2013. Esta não está disponível gratuitamente na internet, mas pode ser adquirida em diversas livrarias, como, por exemplo, a Amazon, aqui está o link da Amazon para a aquisição do livro do professor Turetsky. Turetsky, mas se você não tiver o livro mais novo, a edição mais nova, você pode acompanhar pela edição de 1990, sem problema nenhum. Por quê? Porque esta edição de 2013, ela, na verdade, é uma reimpressão da edição de 1990, com pequenos ajustes, pequenas correções de erros, tá? Então, não tem nada de substancialmente diferente entre a edição de 2013 e a edição de 1990. Porque a edição de 2013, basicamente, é uma reimpressão com alguns ajustes. Então, se você não tiver a reimpressão de 2013 em mãos, não tem problema. Acesse o site lá do professor Turetsky e baixe o PDF do livro para você acompanhar. Eu prefiro sempre ter o livro em mãos, tá? Eu prefiro ter o livro físico em mãos. Eu acho que a gente tem um aproveitamento melhor lendo o livro, folheando as páginas. A gente pode marcar algum trecho importante, escrever algum pensamento nas margens. Então, eu sempre prefiro ter o livro físico. Mas, se você não tiver, vamos acompanhar pela edição de 1990, que está disponível lá no site do professor Turetsky. Vamos começar?